Fala pessoal, beleza? Salve, salve! Bom, vamos falar de navegação hoje, tá? A navegação com rádio, vou dividir em dois capítulos, a gente vai falar primeiro sobre a navegação NDB, né? E a ADF, e depois sobre a navegação rádio em si, rádio AM. Então vamos falar sobre a NDB primeiro, e depois no próximo vídeo a gente fala sobre navegações via rádio, tá? Navegação NDB, é o Non-Dinational Beacon, nada mais é do que uma navegação via ADF, NDB, como era chamado, como é chamado, poucos existem hoje no mundo afora. No DCS hoje a gente vai encontrar apenas essa navegação, mais no mapa do Cáucasus do que no mapa da Síria e no mapa do Passion Golf, não existe tanto NDB lá ativo, lá tem muito VOR, né? Então a gente vai usar aqui o NDB, tá? Pra fazer a navegação. O NDB, ele tá nessa frequência aqui, 430, que é o NDB de Batume, né? Identificado pelo código Morse LU. Depois a gente vai na tabelinha ver qual é, a gente poder fazer a identificação dele. A gente vai usar esses três NDBs aqui, a minha rota vai ser essa, pra identificação. É Batume, Cubulético e TICE. Então a gente vai setar no rádio, vou mostrar pra vocês o 430, a gente vai setar o 870 e logo após a gente vai setar o 477. E depois a gente vai fazer um outro vídeo. A navegação por mapa também, vamos fazer a navegação por mapa, vou mostrar pra vocês como fica. A navegação por mapa, infelizmente, ela só pode ser feita de uma forma inserida, ainda não se tem como inserir o A-Pont no helicóptero. Ninguém sabe se a gente vai conseguir fazer, ainda ou não, uma incerta, uma incógnita. No momento não se pode. A única forma de inserir o A-Pont naquele mapa, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também de forma rápida, é no editor de missão, né? E a pessoa vem aqui e insere os A-Pont. Lembra que lá no mapa, aqui a gente vai ver sempre ele em... Sempre esses pontos, aqui a gente vai ver em milhas náuticas, né? Então se eu pegar aqui e medir, vai me dar aí a proporção de 30 milhas náuticas. E lá dentro do mapa a gente vai ver em quilômetros, que os russos usam em quilômetros, tá? Mas a única forma de inserir o A-Pont lá naquela marcação é por aqui, tá? Vamos direto, vamos pular pro avião, dentro do helicóptero, pra gente poder ver como nós vamos inserir essas frequências de N, D, B. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, agora dentro do helicóptero, tá? A gente vai setar o nosso painel. Onde fica esse painel? Onde é que a gente vai saber a nossa navegação? O primeiro instrumento que a gente vai ter que ter em mente é o RMI, tá? Que é esse instrumento aqui. Ele vai indicar o de fora. A gente consegue fazer o setting dele por aqui. A gente vai usar bastante ele daqui a pouco, na outro tipo de navegação. Mas isso aqui é só uma referência. A linha 2 é uma referência pra gente do curso que a gente tem que seguir, tá? É como se fosse o heading selector. E esse é o ponteiro que a gente vai ter que seguir. É esse aqui. Não é a parte de trás da agulha, tá? É essa parte da frente aqui da agulha. Tem essa cabeça aqui, apontando essa seta com essa aspas aqui. Esse parêntese do lado aqui, né? Então é esse aqui que a gente vai seguir, tá? E o painel que a gente vai setar o nosso NDB é este painel aqui. Deixa eu tirar aqui o coletivo pra gente poder enxergar, tá? Esse é o painel que nós vamos trabalhar com o NDB. Tá? Ele fica do lado esquerdo, próximo ao rádio 1. Que a gente vai falar também em outros capítulos. Mas esse é o painel que a gente vai usar como NDB. Tá? Aqui a gente tem o volume. A gente tem o voice CW que a gente vai manter em voice. Tá? O RC15. Aqui a gente tem off. A gente liga ele em compass, modo antena e modo loop pra transmissão. Os outros, esses dois aqui ainda não estão nem implementados ainda. Não interessa pra gente. A gente vai trabalhar com esse comp. Que indica compass, tá? Compass indica que a gente vai jogar a informação no nosso RMI. Então a partir desse momento a gente vai trabalhar com esses dois. São dois canais. Tá? O canal 1 e o canal 2. Pra setar eles, né? A gente roda, você tem três seletores. Você tem esse seletor aqui que vai gerar o do meio. Tá? A linha do meio. Você tem seletor maior no meio do instrumento que vai gerar a linha pequena. E você tem aqui em volta do instrumento, da caixa do instrumento, a seletora do de fora. Aqui a gente vai setar o de fora. Tá ok? Então tá vendo que ele vai até o 17.799,5 MHz. As rádios que tinham antigamente. Também a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas o NDB a gente vai setar por aqui. Então a nossa primeira frequência era o 430, né? A frequência ali de Batumi. E como ele tem dois canais, a gente já pode selecionar a segunda estação. No canal, aqui no canal 2. No instrumento 2. 4 é 870. Então a gente vem aqui 870. Pronto. Zero. Então a gente já setou. Aqui tô com o seletor 1. Tá selecionado. 1, canal 1. Esse aqui, canal 2 é esse. Quando eu passar em cima do 1, seleciona pro 2. Tá? Lembrando que não é uma navegação muito precisa, tá? Então, não esperem muita precisão. Tá vendo que o ponteiro já mudou quando eu botei ali. Que eu joguei pro canal 1. Já tá apontando mais ou menos pra direção que a gente vai seguir. Tá? Vou já falar do mapa antes da gente terminar. A gente vai apontar pra lá. E vai fazer a nossa navegação. Tá? Então, vamos lá. Vamos apontar a cabeça do ponteiro pequeno. Né? Do fininho. Lembrando que não é uma navegação precisa. É uma navegação por rádio. Ela tem suas interferências. Quando eu tô fazendo curva, por exemplo, as antenas não estão recebendo sinal limpo. Vocês vão ver que de vez em quando o ponteiro, o needle, como a gente fala, ele vai... Vai dar pra um lado, vai dar deflection pra um lado e pro outro. Então, vocês vão ver que ele não tem muita variante. Ele não pode confiar muito. Tá vendo? Ele já começou a apresentar algumas coisas. Então, eu sei que tá mais ou menos naquela direção. Beleza. E é pra ali que eu tenho que navegar. Essa navegação, você não precisa necessariamente fazer um flyover. Nossa, tem que passar em cima cravado. Não. É uma navegação de referência. Né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, uma vez aqui, eu tô na proa. Vamos botar aqui... Deixa eu afastar um pouco esse ponteiro 2 aqui. Pra gente poder ter uma visualização melhor do ponteiro 1. Tá? Estamos voando na proa do 1 ali agora. Deixa eu centralizar aqui a nossa bolinha. Vamos apressar aqui. Bom, a gente já tá se aproximando do nosso waypoint, do nosso ponto. Tá? A partir desse momento, a gente já não pode mais ficar também brigando muito. Isso acontece mesmo com a estação VOR. A gente não pode brigar muito com ele quando tá se aproximando. Porque a gente tá na zona de conflito assim chamada. Porque nós temos a distância lateral pra estação e nós temos a distância vertical pra estação. Então, em algum momento aqui, ele vai dar algum conflito. Aqui a gente tá passando quase que... vai passar quase que na vertical dela. Tá vendo? Pra gente conseguir ver. Então, a gente vai esperar virar. Quando esse ponteiro aqui virar, o nosso RMI virar, entrar em 90 graus com relação a aeronave. Significa que nós bloqueamos a estação. E a hora da gente mudar... Para a estação 2. Que é a estação ali da frente. Que já tá selecionada no instrumento 2. Tá? Ó, virou. Deu deflection. Vamos usar a 2. Espera ele voltar. Vamos ver pra onde ele vai. E vai nos indicar para a próxima estação. Vamos lá agora voar pra próxima estação. Quando a gente estabilizar na próxima estação, como a gente já tem a frequência da terceira estação, a gente já vai colocar no instrumento 1 a terceira estação. Ele vai dar um deflectionzinho. Ok. Tamo ali um pouquinho mais pra direita, pra esquerda. Aí, pronto. Tamo na proa da estação. Tá? Bolinha ao centro. Tamo navegando. Helicóptero trimado, estabilizado. Beleza. Agora a gente vai setar a próxima estação. Que é 4, 7, 7. Vou setar aqui no instrumento 1. 4. 7. 7. Já está no stand-by. Então, quando eu bloquear a estação na frente, eu já coloco pra próxima estação. Tá? A gente vai sempre aqui, o vento está empurrando, o vento empurra. A gente volta pra proa de novo. Estamos na proa da estação. Vamos aguardar chegar na estação, pra poder já voar a próxima estação. A gente tá se aproximando da próxima estação. Tô mantendo ali em torno de 3 mil pés, tá? O voo IFR padrão. Altinho, livre das montanhas. Lembra, não necessariamente eu preciso fazer um flyover. A estação. Posso ali buscar ela, tentar buscar ela aqui. Vamos buscar. Ele vai dar uma deflexão grande. Aguardando. A gente vem aqui e confere. Como é que tá no nosso F10. Estamos passando bem no través dela ali, tá? Esperar a da deflexão. E vamos mudar pra estação. Um de novo, que é a estação lá de cima. Virou. 90 graus. Pronto. Próxima estação. Cutar-se. Vamos aprovar. Mantendo 3 mil pés. Até pra ter um sinal claro e limpo. Sem interferência das montanhas. Lembre-se. Sinal de rádio. Se você voa abaixo da montanha. Você não vai pegar o sinal de rádio. Ele vai ficar bloqueado pela montanha. Então você tem que ter sempre esse cuidado. Quando estiver navegando por rádio também. Fazer uma rádio navegação. Se tiver algum obstáculo em frente. O seu sinal vai ser obstruído. De pegar. Então ficar atento a isso. Também. Tá. Bom. Essa é a rádio navegação. Tá. Vamos falar rapidamente aqui agora. Sobre o mapa. A gente está aqui com o mapa aberto. Né. Se a gente olhar aqui. Lembra aqueles waypoints que nós inserimos. Eles estão aqui em quilômetros. 55.2 quilômetros. Vai dar 13 minutos de voo entre um ponto e outro. 12 minutos e 50 quilômetros. E assim vai. É assim que fica marcado. Aqui do lado nós temos a proa. Tá. Magnética 349 para chegar no waypoint 1. Aqui a magnética 30 do waypoint 1 para o waypoint 2. E assim sucessivamente. Então isso aqui fora. É a nossa magnética. Aqui a distância. E aqui é o tempo de voo em minutos. 13 minutos. 55.2 milhas. 55.1 milha. Mas isso aqui é uma navegação. É a velocidade que você colocou lá no teu editor. Lá eu tinha colocado como 90 nós. Eu estou aproximadamente com 90 nós ali. Vai um pouco menos. Estou com 120 mais ou menos. 200 quilômetros por hora. Lembra aqui? Ele mostra em quilômetros por hora. Tá. Estou subindo. Vamos descer. Então. Eu tenho que ficar atento a isso. Tá. A velocidade. O tempo. Esse tempo ele vai variar de acordo com a velocidade. A distância é uma só. E a proa vai ser sempre uma só também. 349. Mas lembrando que nesse tipo de mapa. Tá vendo aqui em cima agora. Eu estou passando aonde? Eu estou passando nas regiões. Vamos olhar aqui F2. Eu estou exatamente no travé. Ali na pontinha do aeroporto aqui. Né. De cubulete. Passei cubulete. Estou em cima da cidade de cubulete. Né. Aqui. Então se eu der um zoom aqui. Eu posso dar esse zoom. Ó. O aeroporto ficou para trás. Eu estou um pouco defasado. Eu ainda estou na montanha. Então você pode ajustar. Né. Essa navegação é feita ajustando. O piloto pode vir aqui. Porque ela é feita por um Doppler. Que perde. Tem uma defasagem muito grande. Então eu venho e ajusto aqui. Entendeu? Ah. Eu já estou para cá de cubulete. Eu estou bem aqui. Então. Opa. Ele defasou. Traz ele para cá. Eu estou mais ou menos por aqui. Vamos olhar no F10. É mais acima ainda. Então eu já estou mais ou menos aqui. Ó. Próximo a... A linha da montanha aqui. Ao topo da cadeia. Então. Aqui para baixo. Para cima. Pronto. Aqui. O tempo todo. Você tem que estar fazendo referências com o solo. Quando você usar esse mapa como referência. Eu tenho que estar buscando referências no solo. E referências... Visuais com o mapa e com o solo. Para poder fazer essa correção. Porque ele defasa muito rápido. Ele tem uma defasagem muito rápida. Beleza? Bom. Esse é o vídeo da rádio navegação por NDB. Eu vou fazer um outro vídeo sobre a rádio navegação agora por estação AM. Tá? Como era feito antigamente. As DC-3 voavam. Mas fica para o próximo vídeo. É isso aí galera. Valeu. Até a próxima. Fui.